Oi pessoal do Embatucada, aqui é a Alessandra, instrutora de música e estou aqui para ensinar mais uma canção. Nós já cantamos o ar, a água e chegou a vez da terra. Antônia e Débora fizeram uma música muito bacana que fala dessa terra que nos dá o alimento, o chão aonde se planta, se planta o arroz, o feijão, o trigo, que traz o alimento nosso de todos os dias. Vou falar a letra para vocês. Chão, mãe do nosso pão, terra a terra, brota a flor, raiz do meu batuque do meu chão. Mãe do nosso pão, terra a terra, brota a flor, raiz do meu batuque do meu chão. Chão, mãe do nosso pão, terra a terra, brota a flor, raiz do meu batuque do meu chão. Mãe do nosso pão, terra a terra, brota a flor, raiz do meu batuque do meu chão. Eu vou fazer no piano para que vocês possam treinar várias vezes essa música em casa e no nosso próximo encontro, depois que vocês já tiverem assistido muitas vezes esse vídeo, no nosso próximo encontro, sexta-feira, nós vamos cantar juntos mais essa canção. Treinem bastante. Segue agora a melodia no piano. Mãe do nosso pão, terra a flor, raiz do meu chão. Chão, mãe do nosso pão Terra, terra, brota a flor Raiz do meu mato, que do meu chão Mãe do nosso pão Terra, terra, brota a flor Raiz do meu mato, que do meu chão Ai, eu tô aqui encantada com essa música que a lei acabou de passar Ai, eu espero que vocês tenham gostado dessa música É a canção que eu compus junto com o Antônio Tem muito a ver com a nossa terra, né? Ela é a mãe do nosso pão Ela é que dá o fruto que a gente faz a massa pra fazer o nosso pão O trigo vem da terra Tudo que a gente come praticamente vem da terra Então ela é a nossa mãe Ela é a que nos alimenta É a grande terra Eu espero que vocês gostem dessa canção Da terra Que ela é a mãe do nosso chão Brota a flor Raiz do nosso batuque, né? Que é o nosso chão E é isso aí Cantem essa canção maravilhosa E no nosso próximo encontro a gente vai ensaiar ela Pra ver como é que vai ficar pra nossa linda apresentação Um beijo pessoal e até o próximo vídeo O que vai ficar pra nossa linda apresentação O que é isso?